Olá galera, tudo certo? Luca Sabedoria na área mais uma vez, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, né? É, eu tô um pouco mais velho, né? De bigode. É, rapaz. Mas, eu tô passando aqui pra conversar com vocês um pouquinho a respeito de saúde mental. Como é que tá a saúde mental de vocês? Tá ligado? As pessoas perguntam pra mim, ah, por que você para? Por que você volta? Por que você volta e depois para? É... é difícil falar, mano. Tipo assim, mano, eu não sou um cara que eu fico abrindo muito o que eu tô sentindo, tá ligado? Eu gosto de ficar mais na minha, de boa, eu não gosto de ficar falando em Twitter, eu não gosto de ficar falando em Instagram, eu não gosto de ficar falando nada disso não, entendeu? Mas esse canal são mais de 7, 8 anos no ar. Eu vejo que vocês têm um carinho enorme pelo canal, tá ligado? Um carinho muito grande. Mas vocês têm que saber o que aconteceu comigo, mano, tá ligado? Vocês têm que saber o que acontece comigo, como eu penso, tá ligado? O que acontece na minha cabeça. Eu sou um tipo de cara, rapaziada, que quando eu gosto da parada, eu gosto muito, tá ligado? Só que esse canal, na minha vida, representa muita coisa boa, mas também representa muita coisa dolorosa. Tô fazendo esse vídeo aqui de meio de freestyle, porque, tipo assim, se eu parar pra escrever, eu não vou conseguir expressar certinho o que eu quero dizer, tá ligado? E basicamente, mano, aconteceu muita coisa comigo por trás das câmeras, tá ligado? Aconteceu muita coisa que eu nunca revelei pra ninguém aqui no canal, nunca revelei pro público. Algumas pessoas que sabem, assim, da internet, que sabem, são os caras que eu tenho contato da internet, né? Meus amigos da internet, e só, assim, tá ligado? Minha família e minha, tá ligado? Minha namorada e só, tá ligado, mano? Tipo assim, eu não saio falando pra todo mundo isso aí, são poucas pessoas que sabem disso, pelo que eu passei. Mas basicamente, como eu já comentei aqui, esse canal Sabedoria é o meu sonho extremo de vida, tá ligado? É o meu projeto principal, máximo, assim, da minha vida. Só que no meio do caminho, rapaziadinha, aconteceram muitas coisas relacionadas à continuidade desse canal. Quando eu criei esse canal, eu era uma criança, como vocês já sabem no vídeo que eu fiz, né? Eu era uma criança, então, teve aquela preocupação, assim, como que você vai viver disso? Você tá ficando doido, né? Mas fora disso, aconteceram outras coisas comigo que me fizeram duvidar de mim mesmo, tá ligado? Me fizeram duvidar de quem eu sou, de o que que eu sou capaz de fazer ou não, tá me entendendo? Eu entrei numa empresa, comecei a trabalhar numa empresa, uma empresa grande, por sinal, aqui da região. E dentro dessa empresa tinha um funcionário que, basicamente, ele pisou em mim igual chiclete no chão, tá ligado? Acabou comigo. O que mais me pegou na minha vida, assim, foi essa questão dessa empresa que esse funcionário fez comigo, tá ligado? O cara me humilhava na frente de todo mundo, tá ligado? Me xingava e eu não quero entrar muito em detalhes aqui, porque eu não gosto de ficar falando da minha vida pessoal na internet, tá ligado? Mas, basicamente, o que aconteceu foi isso. E, a partir disso, mano, eu não digo depressão, mas eu entrei num estado de tristeza muito grande, tá ligado? Eu comecei a ficar muito triste com as coisas, eu não comecei a mais ter ânimo com nada, porque o que aquele cara fez comigo, mano, as coisas que ele falava pra mim, tipo assim, me deixou muito decepcionado. Me deixou muito decepcionado comigo mesmo, tá ligado? Eu comecei a pensar algumas coisas na minha vida, entendeu? Algumas coisas assim, pô, será que é isso que eu quero mesmo? Pra que eu vou fazer isso, né? Isso não tem valor, as pessoas não acham legal. Tipo assim, comecei a me questionar mesmo por conta de tudo aquilo que falaram pra mim, entendeu? E eu sempre fiquei nesse dilema, todo mundo consegue, todo mundo consegue, por que eu não consigo? Por que eu tenho que ficar num outro trabalho, sendo que eu posso fazer isso daqui funcionar? E o canal nunca funcionou por conta disso, essa volatividade sempre aconteceu por conta disso. Eu acordava uma época determinada a fazer e aconteceu que, tipo assim, a receita não vinha, né? E aí eu começava a me questionar, pô, não sei fazer, não tá mais funcionando, eu não valo de nada mesmo, isso aqui não tá funcionando mais, ninguém tá gostando. Porém, galera, hoje eu tô melhor, tô bem, tá ligado? Do que eu estava antes, eu tô muito, muito, muito melhor. São coisas da vida, eu era muito novo, eu não soube lidar com isso de verdade, só que eu acabei deixando isso me afetar, tanto no profissional, no caso no YouTube, né? Quanto na minha vida pessoal. Então foi um turbilhão de coisas, assim, que eu guardei pra mim, tá ligado? Eu não falava muito com as outras pessoas, eu guardava pra mim. Todo mundo ficava perguntando, por que ele parou, por que ele para e volta? Por que você faz esse negócio de parar e volta? Justamente por conta disso, rapaziada. Eu sou um cara que, às vezes, a minha cabeça, assim, ela me leva pra um lugar e depois ela me desvia a rota, volta pra onde eu estava e me leva pra uma outra opção, tá entendendo? Com o YouTube, infelizmente, aconteceu isso daí, mano, tá entendendo? Peço desculpa a todo mundo aí que sempre espera vídeo, né? Que vê os vídeos e fala, pô, cadê? Eu fico impressionado, assim, de ver que a galera assiste os vídeos e pensa assim, pô, esse cara era uma lenda. Pô, eu gostava muito dos vídeos dele, cadê ele? Por que ele parou? Isso, tipo assim, isso me motiva, cara. Eu fico até, assim, sem reação. Gente que escreve nos comentários, assim, eu assisti esse vídeo há sete anos atrás, quando eu era criança e hoje eu tô voltando aqui. E eu fico pensando, cara, que coisa louca. Vocês pegarem e assistirem um vídeo, vocês falarem uma coisa dessa nos comentários, tipo assim, eu quando criei o canal, eu quando eu fiz aquele vídeo do Como Funcionou Matrix, eu era uma criança também e, às vezes, o pessoal fala que eu fiz parte da infância deles. Eu falei, cara, isso é muito louco. Ver que vocês têm esse carinho tão grande por mim, talvez, eu não sei, ou então pelo canal, né? Pelo canal eu tenho certeza que vocês têm um carinho, assim. Entendem o que eu digo? É justamente por conta de tudo que eu passei e, algumas das vezes, eu fico duvidando de algumas coisas e não consigo botar fé no que eu faço, tá ligado? Realmente, eu comecei a questionar muita coisa sobre mim. Eu comecei a questionar, tipo assim, pô, será que o que eu tô fazendo tá bom o suficiente? Galera, só pra vocês terem ideia. Quando aquilo tudo tava acontecendo comigo, que eu tava trabalhando e tava fazendo no YouTube, trabalhando, mas isso fez há muitos anos, muito tempo, muito tempo, muito tempo mesmo. Hoje em dia já não tá mais assim. Hoje em dia eu tô em outro lugar, né? Aquilo lá não existe mais, nunca mais vi aquele cara, entendeu? Mas só pra vocês terem ideia, essa situação começou a se tornar inviável a um ponto de eu falar, tipo assim, cara, não quero mais, não quero fazer mais nada. De, tipo assim, de eu sentar na frente do computador, pegar e falar assim, cara, hoje eu vou fazer um vídeo. E na hora que eu abri o editor de vídeo, eu não consegui gravar nada. Eu não consegui editar nada. Eu não conseguia olhar pra tela do editor de vídeo, cara. Tipo assim, o simples fato de eu abrir o Sony Vegas já me dava, tipo assim, uma tristeza, um desânimo tão grande que eu pensava até que era uma coisa assim, sobrenatural. Falar, cara, isso aqui não tá normal. Isso aqui não tá normal, entendeu? Isso aqui, eu não sei porque que isso tá acontecendo comigo, mas eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. É como se eu tivesse poderes antigamente e esses poderes simplesmente não existissem mais, sumissem das minhas mãos, entendeu? Eu lembro que eu passava madrugadas e madrugadas escrevendo vídeo, escrevendo roteiro de vídeo, todo dia, eu mesmo, sozinho. Hoje em dia eu não consigo mais. Eu não consigo sentar, pegar, escrever, assim, tal, pá. Eu consigo pensar, mas botar no papel, eu não consigo. Épocas de, tipo assim, eu chegar, pegar e falar assim, cara, hoje eu vou gravar aquele, vou gravar três vídeos hoje. E na hora que eu sentava aqui pra botar, apertar o play... Ah, quer saber? Deixa pra lá. Eu não conseguia. Era justamente assim, não digo ataque de pânico, mas, tipo assim, uma espécie de gatilho. E eu tive que me afastar de tudo isso, porque tava me fazendo muito mal. Tava me fazendo muito, muito mal, galera. Muito mal mesmo. Tava descontando em pessoas. O que o cara fazia comigo na empresa, a frustração de não poder responder ele, eu descontava em pessoas que não tinham nada a ver com a história, tá ligado? É... É uma coisa, assim, muito frustrante, sabe? E ver o que aconteceu, o que eu fiz com o canal por conta de tudo isso, me deixa muito triste. Eu sei que eu tenho potencial, modéstia à parte. Humildade acima de tudo, mano. Mas, tipo assim, eu sei que eu tenho potencial. Mas, ver que toda essa trajetória do canal foi barrada, né? Cessada por conta de tudo isso que aconteceu, que esse cara fez comigo e outras situações da vida também. Eu fico muito triste, tá ligado? Muito decepcionado mesmo. E eu sei que eu falei com vocês, tá ligado, mano? Eu sei que eu falei com vocês, entendeu? Eu sei que eu deixei vocês muito chateados. E quer vocês acreditem ou não, esse canal é minha vida, mano. Tá me entendendo? Esse canal é um pedaço do meu coração, mano. Tá ligado? Tô falando na sinceridade aqui, galera. Por que eu tô resolvendo fazer esse vídeo? Porque, mano, vocês têm que saber, tá ligado? Vocês têm que saber. Eu tenho que abrir meu coração com vocês, mano. Tenho que abrir meu coração com vocês. Tá ligado? Aqui quem tá falando não é o Lucas Sabedoria, não. É o Lucas... É o Lucas Miranda mesmo, mano. Tá me entendendo? É... Esse canal é a minha vida, cara. Esse canal é o meu propósito de vida, esse canal aqui. Às vezes pode até não parecer, por eu deixar o canal parado. Só que... É tipo assim... Como eu não posto nada em redes sociais, em Twitter, em Instagram, nem nada do tipo... Vocês ficam criando teoria ou até podem pensar... Pô, ele parou, às vezes ele não quer mais, tal, tudo, tudo. Mas eu sempre fiquei lendo os comentários, mano. Eu sempre fiquei pensando assim... Pô, eu devia tá lá, eu devia tá fazendo. Por que eu não consigo fazer? Por que eu não consigo mais ir gravar? Por que isso tá acontecendo? Então, eu só queria dar essa satisfação pra vocês, mano. Tá entendendo? Peço desculpa pra vocês, porque eu falhei, mano. Eu falhei, eu falhei legal nessa parte, tá ligado? Falei legal mesmo. E eu fico triste com tudo isso que aconteceu. Mas eu quero me redimir com vocês, mano, tá ligado? Eu vou voltar a fazer os vídeos. Tô trabalhando nessa questão aí, dessa questão assim do desânimo, né? Todos os vídeos que eu postava, a galera só gostava mais do Ben 10 e tal. E como eu queria me afastar um pouco dessa questão do Ben 10 e postar outros vídeos... Eu via que o pessoal ficava meio incomodado assim, tá ligado? Mas eu quero me redimir com vocês, mano. Eu quero voltar com esse canal até esse canal dar certo, mano. Eu quero voltar com esse canal até esse canal funcionar, tá ligado? Eu vivo pra isso, mano. Isso aqui é a minha parada, entendeu? Tem uma grande diferença entre um cara que só faz pelo hype ali porque tá dando certo e um cara que só faz assim porque gosta. Eu vivo isso aqui, mano. Eu vivo isso aqui. Essa parada dos desenhos animados, de assistir e tal, tudo. Eu vivo isso, mano. Isso aqui é o meu propósito, tá ligado? E eu peço desculpa pra vocês, galera. Peço desculpa pra galera do canal. Vou voltar com os vídeos. Peço paciência de vocês. Tô buscando coisas novas pra poder implementar aqui no canal, pra dar um atrativo a mais pra vocês. Porque eu sei que vocês merecem. Eu já tenho uma lista dos vídeos, assim, dos temas que nós vamos abordar aqui. E alguns outros desenhos que vocês sugerirem. Eu quero que vocês sugiram aqui embaixo desenhos ou temas que a gente pode falar aqui no canal. Tem bastante coisa nova saindo agora aí, né? Algumas coisas novas. Eu quero colocar quadros novos aqui no canal. Continuar quadros aqui no canal, né? Mas é isso, galera. Peço desculpa pra vocês. Aparecer aqui de cara limpa aqui pra vocês, de surpresa aqui, né? Pra dar uma satisfação pra vocês do porquê que o canal às vezes para e volta, para e volta, para e volta. Eu não pretendo ficar fazendo isso novamente. Eu quero muito ter uma constância, ter uma frequência, entendeu? Só que, às vezes, pra mim, desse lado aqui das câmeras é muito difícil. Muito difícil. Não por questão de pegar e postar, mas é o psicológico que me pega, entendeu? É o psicológico que, às vezes, me bloqueia. Eu tava, basicamente, num bloqueio infernal, mano. Num bloqueio 100%, entendeu? De simplesmente uma trava que me impedia de fazer qualquer coisa relacionada a YouTube, a tudo, mano. Tudo, tudo. Eu acho que eu passei um ano da minha vida, mano, sem ver os comentários do canal, sem entrar no meu canal, sem abrir um editor de vídeo, sem ver desenho animado, sem ver nada. Até porque, se eu vesse, mano, me dava um negócio, assim, uma tristeza tão grande, cara. Falei, pô, por que eu podia ter continuado, cara? Vocês entenderam? Mas eu acho que é isso, galera. Vim aqui só pra dar esse recado aí. Cuidem da saúde mental de vocês, mano. Tá ligado? Isso é importante. E acho que eu vejo você no próximo vídeo. Beleza? Deixa nos comentários aí. Vamos tentar trabalhar essa questão aí agora, positivo. E vamos nessa. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto.